Voltando a falar de futebol, depois de Chapecoense 3-Santos 2, a Série B teve um jogo isolado ontem em Belo Horizonte. Breno Herculano fez 1x0 Goiás. O Brenner empatou para o América. De novo, Breno Herculano foi na rede. E novamente o Brenner empatou a partida, ficou nisso no Independência. América Mineiro 2, Goiás também 2. A gente vai entender por que o América perdeu a chance, a oportunidade de entrar no bloco do acesso com a tabela aqui na tela do balanço geral. Porque se vence o jogo ontem, o América chegaria a 51 pontos e ultrapassaria o Mirasol. O Havaí está lá embaixo, 43 pontos, 7 diferenças para o Mirasol. Está realmente muito complicada a vida do time catarinense. Os outros dois representantes aqui do estado jogam hoje. A gente vai confirmar na tela. O Brusque pode sair da zona do rebaixamento, tem confronto direto contra o CRB. Hoje, 7 horas da noite, no estádio Augusto Moura. Vitória simples e o Brusque joga o CRB lá para baixo e entra lá no bloco. Amazonas e Havaí, 9 e meia da noite jogam lá fora de casa, no norte do país. Aliás, vamos confirmar então a sequência da rodada, além dos dois catarinenses. A gente vai ter amanhã Vila Nova e Curitiba, 4 horas da tarde o jogo vai ser disputado lá em Goiânia. Tem Mirasol e Novo Horizontino, confronto lá no interior de São Paulo. 5 horas da tarde, os dois times estão no G4 hoje. Ituane e Ceará também no sábado, 5 horas da tarde. Tem Operário e Paissandu, em Ponta Grossa, 11 da manhã, no próximo domingo. Enfim, para finalizar, tem o confronto derby lá em Campinas. Tem Ponte Preta e Guarani, 6 e meia da tarde. Esse jogo, além do esporte contra o Botafogo de Ribeirão Preto, também no domingo. 7 e meia da noite na Ilha do Retiro. E, a partir de hoje, a Bundesliga principal, a Liga de Futebol Alemã, invade a nossa Oktoberfest de Bloberal. Além da taça oficial da Bundesliga, o Parque Vila Germânica vai receber a lenda da Liga Alemã e pentacampeã pela seleção brasileira. O ex-zagueiro Lúcio, que fez história no futebol alemão, com a camisa do Bayer de Munique e do Bayer Leverkusen. O fim de semana também será marcado por entradas ao vivo dos canais esportivos, direto do evento. Bundesliga, então, futebol alemão de primeira, uma das maiores ligas europeias do mundo, também na maior festa alemã das Américas, a Oktoberfest. E tem evento de karatê nesse sábado em Gaspar, no ginásio da Bunga, a partir da uma e meia da tarde. Campeonato interno do Vale de Itajaí, que prioriza a base, os iniciantes, organizado pela associação Rei Vaikai. O professor árbitro de karatê, o Marcos Antônio Schaeffer, um abraço para ele, mandou essa informação. Eu aproveito também para abraçar a esposa dele, a Tati e toda a família, lá em Gaspar, que não perde um balanço geral.